O Instituto de Israel tem anunciado o nascimento dessa novilha, ou dessas novilhas vermelhas, a primeira que nasceu nesses últimos dois mil anos. O Instituto do Tempo afirma ter novilha vermelha pronta para sacrifício. E o animal é visto como um sinal do fim dos tempos. Olá, sejam todos bem-vindos ao seu canal Plenitude Net. Eu sou o pastor Jonas Leite Siqueira, trazendo mais um quadro Os Fatos do Dia à Luz da Palavra de Deus. E hoje um assunto bastante interessante, bastante palpitante, que tem chamado a atenção da mídia nos últimos dias. E é sobre a reconstrução do templo em Israel, em Jerusalém, sobre os preparativos para a reconstrução desse templo e sobre o nascimento e criação da chamada novilha vermelha necessária para a purificação dos sacerdotes, dos utensílios do templo e também para a utilização dos sacrifícios a serem realizados nesse terceiro tempo. E nesses últimos dias, um deputado israelense da tribo de Levi foi autorizado, recebeu autorização do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para que ele subisse ao monte do templo para ali fazer as primeiras sondagens, as averiguações e ver a possibilidade da reconstrução do terceiro templo ali naquele lugar. O fato tem preocupado os palestinos é que, através desses acordos de paz celebrados por Israel, palestinos temem que os Emirados Árabes, outras nações árabes, venham ajudar Israel na reconstrução desse terceiro templo. O Instituto do Templo, em Jerusalém, tem divulgado que já está em fase de projeto inicial, a reconstrução, a confecção dos materiais e dos móveis que serão utilizados nesse terceiro templo. O Instituto de Israel é um instituto que cuida exatamente dessa parte, possibilitar a construção, fabricação, manufatureio dos objetos, dos móveis, dos utensílios sagrados a serem utilizados nesse terceiro templo. E esse mesmo Instituto de Israel tem anunciado o nascimento dessa novilha, ou dessas novilhas vermelhas, a primeira que nasceu nesses últimos dois mil anos. E existe uma matéria, foi publicada no site Gospel Prime, eu gostaria de ler aqui para você, vai estar sendo mostrado aí na tela. O site Gospel Prime, ele notificou, ele anunciou que o Instituto do Templo afirma ter novilha vermelha pronta para sacrifícios. E o animal é visto como um sinal do fim dos tempos, para restaurar a pureza da Torá. A notícia diz assim, a entidade judaica Temple Institute, responsável pelos preparativos para o retorno dos cultos no templo, em Jerusalém, vem realizando inspeções na novilha vermelha, afirmando que já estão prontos para iniciar as ofertas de sacrifícios com o animal. O Instituto já possui duas novilhas totalmente vermelhas, cujo nascimento foi anunciado há dois anos, após o início do projeto Raise a Red Hafer in Israel, uma novilha vermelha para Israel. E segundo a crença judaica, o nascimento da espécie após dois mil anos, representa um sinal do fim dos tempos, e uma amostra de que a pureza da Torá será restaurada no mundo. E desde o seu nascimento, os especialistas rabínicos do Temple Institute têm observado atentamente essas novilhas, em busca de qualquer cabelo não ruivo que possa brotar em uma delas, ou qualquer ferimento leve que a novilha sofra, o que a desqualificará de ser uma novilha vermelha, um coché perfeita, segundo a lei mosaica, informou o Instituto. E ao anunciar a inspeção das duas novilhas, os responsáveis afirmam que os especialistas acreditam que as duas estão perfeitas, mas que uma nova inspeção será feita de forma mais detalhada. E se uma ou ambas as novilhas vermelhas permanecerem qualificadas, logo estarão prontos para avançar ao estágio de sacrifícios. E esse tipo de sacrifício está descrito em Números 19, 2, que diz Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo Dize aos filhos de Israel que te tragam uma novilha ruiva, que não tenha defeito e sobre a qual não tenha sido posto o jugo. Então, o que isso implica para nós, os cristãos, que aguardamos a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo? Para nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, nós estamos aguardando a sua segunda vinda a este mundo. Para os judeus que não acreditaram na vinda, na primeira vinda do Senhor Jesus, não acreditaram quando o Senhor Jesus veio, não o receberam como Messias, mas antes cooperaram para que ele fosse crucificado, eles estão esperando a primeira vinda do Messias. E, na verdade, eles receberão o anticristo como Messias. O anticristo, no primeiro tempo, vai enganá-los, vai fazê-los pensar que ele é o Cristo, que ele é o Messias, e vai se assentar neste templo que será reconstruído, recebendo, querendo receber para si a adoração, como se ele fosse o próprio Deus. Então, aí está, queridos, o campo, o terreno, sendo preparado para que o anticristo venha pisar os pés no templo e querer ser adorado como o próprio Deus. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se de nós, como de nós, se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Este fato da vinda do Senhor Jesus não acontecerá sem que antes venha o quê? A apostasia. Dois fatos. Apostasia, que é o expiramento da fé, o afastamento das pessoas de Deus. Isso nós estamos vendo aí, nesse atual mundo, as pessoas cada vez mais corrompidas, cada vez mais distantes de Deus, cada vez mais negando a fé. E o outro fato que apontará para a vinda do Senhor Jesus Cristo, que acontecerá antes que o Senhor Jesus Cristo venha, é a manifestação do homem do pecado, do filho da perdição, a manifestação do anticristo, o qual o texto aqui diz que ele se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, para que isso aconteça, esse terceiro templo tem que estar reconstruído, ou de uma forma, a reconstrução material mesmo, ou de uma forma virtual, como nós temos falado num vídeo anterior, que esse terceiro templo pode ser um templo virtual, através de imagens holográficas, pode ser. Em algum ponto do vídeo você vai ver a indicação deste, ou de outros vídeos falando sobre a volta de Cristo, falando sobre a reconstrução do terceiro templo, falando sobre o anticristo, clica aí para você ser inteirado desses assuntos, tá bom? Então, a reconstrução desse terceiro templo, possibilitará a manifestação do anticristo. E com o anticristo se manifestando, queridos, a volta do Senhor Jesus Cristo, para nos buscar, para nos arrebatar, já estará, então, aí decretada. Estará decretado que ele venha, porque aí não haverá mais o que se esperar. Dois fatos são necessários para que Cristo venha a estar acontecendo no arrebatamento da igreja. Dois fatos precisam acontecer antes, como eu já falei, a apostasia, e a revelação, a manifestação do anticristo. E a reconstrução do terceiro templo, tem tudo a ver com esse fato do anticristo se manifestar. Portanto, estejamos alertas com relação a tudo isso que está acontecendo. Preste bastante atenção nos próximos vídeos que estaremos aí mostrando para você, divulgando para você, porque certamente, daqui para diante, os fatos vão estar cada vez aí aproximando-se mais do cumprimento das profecias bíblicas. E é necessário que nós estejamos alertas, vigilantes, para que nós não venhamos desatentos a esses sinais que estão acontecendo, ok? Então, fica aí esse alerta para você. Preste bastante atenção nesses sinais que estão acontecendo. O mundo atual está clamando por alguém que venha trazer uma solução de paz para a humanidade, uma solução para os problemas. E principalmente agora que esta pandemia tem afetado o mundo, o mundo todo está clamando por alguém que venha trazer ordem nesse caos todo que se instaurou. Alguém que venha trazer uma solução para esse problema da saúde, alguém que venha trazer uma solução para os problemas econômicos, alguém que venha trazer uma solução para os conflitos políticos, abastecimento, enfim. Alguém que venha botar ordem na casa. E esse é o momento ideal, o momento propício, o momento oportuno para que o anticristo venha se manifestar. E o cenário já está aí sendo preparado. Os sinais estão aí à mostra. Os sinais estão visíveis para quem quiser ver. Então que estejamos com isso preparados e ficamos atentos aos próximos sinais que com certeza nos próximos dias estarão aí bem desenhados à nossa frente. E nós estaremos fazendo questão de estar divulgando isso para você. Fique atento aí, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber informações de vídeos novos que nós formos aí preparando para você. e também esteja aí assistindo os vídeos que estão sendo sugeridos aí no canto superior, nos cantos superiores da tela, tá bom? Um forte abraço, seu amigo e irmão em Cristo, pastor Jonas Leite Siqueira. Até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir. E aí Obrigado.